E eu vou trazer agora aquele caso que a gente ia trazendo aqui, a gente teve um probleminha técnico e vocês vão ver o caso, um julgamento que vai acontecer agora, importantíssimo, em Anápolis. Uma família, a família da jovem Tainá Pinheiro, que é justiça. Um ano após o crime, onde ela foi brutalmente assassinada a golpes de faca. Essa jovem aqui que só tinha 26 anos, o Leonardo Gonçalves, foi lá e a gente vai entender qual é a expectativa da família para esse julgamento tão importante. História na tela do Cidade Alerta. O quarto da Tainá continua do mesmo jeito. Ela dormia com a filha nessa cama. A Alessandra se emociona ao lembrar de Tainá. Eu sinto, assim, saudade, uma revolta, sabe? Que ele era um cordeirinho, deu um de santo. Aí veio e tirou a vida da minha filha, na maior crueldade, né? Aí eu vou ser realista, eu não estou dando conta mais de ficar aqui nessa casa. Porque tudo lembra ela, tudo. Tainá Pinheiro Duques, de 26 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro Israel Rodrigues Inácio, no dia 7 de março de 2022. De acordo com parentes, Tainá estava numa festa e ao sair teria entrado no carro do ex-companheiro e foram para o apartamento dele. Na noite do crime, os dois discutiram por causa de uma mensagem que teria chegado no celular de Tainá. Israel queria ver o conteúdo da mensagem, mas a jovem não deixou. Enfurecido e visivelmente bêbado, Israel pegou uma faca e partiu para cima de Tainá, golpeando a jovem pelas costas. Tainá morreu no local. Em seguida, o suspeito fugiu. Ele foi preso uma semana depois do feminicídio. O julgamento de Israel Rodrigues está marcado para o dia 7 de março deste ano. E o que a família de Tainá espera é que a justiça mantenha Israel atrás das grades. O que ele fez foi covardia com ela, porque ele pegou ela deitada, de costa. Então, assim, ele podia ter muito bem deixado ela para lá, deixado ela viver a vida dela, porque eles estavam separados. Não é como ele fala que eles estavam juntos, eles estavam separados. E ele veio e fez isso com ela por maldade. E não sei se foi ciúme ou alguma coisa, porque a gente não sabe, a gente tem conhecimento do que foi falado. Então, assim, a gente espera que a justiça dele seja feita, e que ele venha pagar tudo, 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 tudo o que ele fez com a Tainá. Fico na cadeia uns 30 anos e pago pelo que ele fez, pelo sofrimento que ele trouxe para a minha família. Tainá deixou uma filha, que hoje tem um ano e oito meses. Ela ainda não consegue entender que o pai matou a mãe. A avó e tia não sabem como será o futuro quando ela descobrir isso. E o que elas querem é que a justiça seja feita, porque carinho e amor a criança tem a garantia de que vai ter. O nosso amor que a gente tinha pela Tainá multiplicou tudo nela. A gente quer dar para ela o amor que a gente sentia na Tainá e quer passar isso para ela, entendeu? Porque a Helena, ela tampa o vazio da Tainá. Claro que não vai substituir, mas ela dá força para a gente. Vamos acompanhar esse caso, a covardia que foi feita com essa força. Também fazemos votos aqui de justiça. Justiça para pelo menos servir de exemplo para que isso pare ou pelo menos diminua. A quantidade que vem acontecendo é absurda, é inaceitável.